Bom dia, meu povo. Bom, hoje é o episódio 3 da nossa série Águias. Retornando de uma mini férias, é bom tirar férias. A gente tem que encaixar no nosso cronograma, nas nossas finanças, esse planejamento pra tirar férias, pra descansar uns dias. Não é? Isso mesmo. Hoje a gente vai falar, o tema da live de hoje é visão de longo alcance, né? Pra águia, né? A gente tá falando das atitudes de águias. Hoje o episódio 3 de 20, porque a gente teve um 2, um 2.1. Quem não assistiu volta no IGTV ou vai lá no YouTube, que às vezes é melhor assistir pelo YouTube porque a gente consegue conectar na televisão. Quem é que tem TV aí dentro do ateliê que conecta o YouTube na televisão e fica assistindo pela TV? Meu sonho. Meu sonho. Ainda não fiz isso. Preciso planejar isso, inclusive, uma TV aqui pro ateliê pra ficar assistindo YouTube na TV. Enxergar longe o objetivo e os obstáculos. Então a gente vai falar sobre o quê? Visão de longo prazo. A gente tem metas de curto prazo. Isso aí. Já com papel e caneta na mão. Assim que eu gosto, Thami. Muito bom. Carla, não sou artesã, mas comprei o curso de finanças. Espero de verdade que tu consiga pegar a essência, extrair a essência e aplicar na tua vida. Porque, de fato, aquilo ali não é só pra negócio. Se a gente trouxer pra um contexto pessoal, dá super pra aplicar também na vida pessoal. Ontem passei o dia deitada assistindo filme. Eu fiz isso no sábado. Desconectei e fui deitar ver filme. Então a nossa visão de longo alcance, que vai ser o quê? O nosso objetivo de longo prazo, que eu acredito que seja isso, trazendo pro nosso contexto, É a gente poder enxergar longe os nossos objetivos e os nossos obstáculos. Porque não é bem assim o caminho, né? A gente não enxerga um objetivo e vai em direção a ele e tudo acontece maravilhosamente bem, simplesmente porque a gente teve uma visão de longo prazo. Então a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar, mas a gente tem que ter clareza também... Agora ficou muito frio. A gente tem que ter clareza também dos obstáculos que a gente vai conseguir prever, entende? Esses obstáculos. Criar estratégias, né? Pra esses obstáculos. É importante isso, Fê. Fê. O meu corte de cabelo na parte de trás. Dá pra ver, gente? Ele é atrás... Pô, me mostrava o cabelo na parte de trás nessa hora da manhã, porque ele ficou todo amassado à noite. Olha, meu Deus. Esse aí é o meu cabelo na parte de trás. Deu pra ver? Olha aqui, ó. Deu pra ver bem? Ai, meu Deus, eu não vou mais ler os comentários, senão eu ficaria me distraindo. Eu anotei, claro, algumas coisas pra gente conversar sobre esse assunto. Me diz se deu pra ver bem o corte, né? Porque parei pra mostrar o corte, agora quero pelo menos saber se deu pra ver bem. Se tá bonito na parte de trás, onde eu não vejo. Tá bonito, Cris? Ai, então tá bom. Visão de longo alcance, que a gente vai falar aqui, então, de longo prazo, é se conectar na meta. Se conectar no sonho. Entender que essa meta, esse sonho, não vai acontecer imediatamente quando é algo maior. Que existe um trajeto pra chegar lá, mas que a gente precisa ter visão clara do que é esse chegar lá. O que a gente alcança. Porque se a gente não se conectar com o sonho, se a gente se conectar só com o processo, pode acontecer de a gente frustrar. Pode acontecer de a gente se frustrar, porque a gente se conecta... Se a gente não se conecta no objetivo, e a gente se conecta só no processo, às vezes vai parecer muito cansativo, às vezes vai parecer que não tá valendo a pena, às vezes vai parecer que é muito esforço pra pouco resultado. Ah, tá o 4 lá atrás que eu dei aula pras gurias da mentoria na sexta-feira. Aí botei o 4, que foi aula no 4. Foi na sexta, né? E... Então a gente fica amargando o processo. Porque, deixa eu contar uma coisa pra você sobre visão de longo prazo. A visão que eu tenho de hoje pra daqui a 5 anos, ela é completamente diferente da visão que eu tinha de 5 anos atrás pra hoje. Então a Carla, de 2017, que tava lá saindo, né, de um relacionamento abusivo, contando moedinha, sonhava com o que a Carla de hoje vive. Essa era a minha visão de longo alcance. Essa era a minha visão a longo prazo. Então, só que se eu ficar... Só que eu passei muito trabalho. Precisei contar moedinha, precisei aprender finanças, precisei criar estratégia pra construção de capital de giro, precisei quitar as minhas dívidas pra limpar o meu nome, precisei fazer muita coisa que exigiu muito de mim. E se eu tivesse conectada ao processo, se eu não estivesse conectada com o meu sonho, provavelmente eu julgaria aquilo tudo muito difícil. Mas eu sabia, por ter a minha visão clara, por estar conectada no meu sonho, eu sabia que aquilo ali era provisório. Eu sabia que aquilo ali era uma etapa. Eu não sabia, quando eu estava lá naquele momento, vivendo aquele momento, eu não sabia quanto tempo aquele momento ia durar. lembra, Lúcia? As vezes que lembram, podem comparar, né? Naquela época, você conseguia sonhar, eu sempre consegui sonhar. Sempre. Naquela época, se eu não estivesse conectada no meu sonho, se eu estivesse presa no processo, provavelmente eu desistiria, porque eu não sabia por quanto tempo eu ficaria naquela etapa do meu processo. Mas eu tinha clareza de que aquilo era uma etapa. Porque eu estava conectada no meu sonho. Eu tinha clareza que eu precisava fazer as coisas de uma forma muito objetiva, para que eu pudesse passar daquela etapa e ir para a próxima. Para não ficar presa eternamente naquela etapa, por não ter uma visão clara de ir para onde eu gostaria de ir. Se eu não tivesse uma visão clara do meu sonho, lá em 2017, talvez o meu esforço não fosse para juntar um capital de giro. Talvez o meu esforço fosse para proporcionar um conforto um pouquinho melhor do que o que a gente tinha, porque eu fiquei meses sem televisão enquanto eu fazia isso. Talvez eu tivesse dado prioridade para outras coisas, né? Talvez eu tivesse gasto mais em comprar móveis novos. Talvez eu tivesse gasto mais em passear com os meus filhos. Não que não aconteceu, aconteceu, mas dentro daquilo que era possível para a gente naquele momento. Manuela, eu sei que deve ser uma fase difícil, mas se tu teve essa visão, essa clareza e agora pôde começar a sonhar de novo, eu fico muito feliz em saber. Assisti um vídeo seu antigo e não parece bem ser a mesma pessoa. Você era bem fechado. Gente, eu comecei a gravar vídeo em 2017 no olho do furacão. E naquela época eu não expunha o que eu estava passando, porque a gente não expõe as nossas feridas até que elas estejam curadas. A gente não expõe uma ferida da gente que ainda sangra. A gente trata a nossa ferida, a gente cura a nossa ferida e depois a gente pode expor essa ferida já curada. Então, naquela época, eu falava do meu trabalho. Eu falava da minha trajetória, eu falava das coisas que eu estava fazendo e eu falava muito do sonho, né? Do que o meu ateliê me proporcionava. Mas eu não expunha essa parte da forma como eu exponho hoje. Eu não falava naquela época que eu recém estava saindo de um relacionamento abusivo e que eu estava no olho do furacão. Hoje eu consigo falar disso. Hoje essa ferida está curada. Eu curei. Eu não esperei só o tempo passar. Eu fiz minha parte também para que essa... Cuidei disso, né? Mas por que isso? Por causa do nosso assunto de hoje. Visão de longo alcance. Se conectar com o sonho, se conectar com a meta. E não aquela metinha pequena que a gente vai bater no mês, que a gente vai bater no dia, que a gente vai bater na semana. porque isso é se conectar com o processo. Só um pouquinho. E hoje começa uma senhora aqui em casa. Graças a Deus por ajudar. Ela chegou ali e o Thiago é abrindo. E... Seu desejo de mesa posta engavetou? Olha, eu não posso dizer... Acho que a gente nunca pode dizer que nada está engavetado. A gente... Eu vivo isso na minha vida, no cotidiano. Talvez... As chances são pequenas, tá? Mas não são zero. Não são nuas. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Vai saber. Daqui a pouco eu estou com 50 anos e criando vídeo para o YouTube de mesa posta e vendendo também, né? Cultivar rodando sozinha. Não sei. Não sei. Coisa boa, né? Então... Ter essa visão de longo alcance é se conectar com os objetivos que vão mudar a nossa vida. Não é assim, ó... Ah, qual é a minha meta de produção hoje? Qual é a minha meta de vendas do mês? Qual é o meu objetivo? Ah, quero comprar uma máquina nova. óbvio, a gente tem que comemorar essas conquistas do processo. Tem que comemorar essas conquistas do processo. Até porque comemorar as pequenas vitórias ou as vitórias que a gente vai conquistando a curto e médio prazo, elas vão nos criando músculo. Elas nos fazem acreditar que a gente pode mais. ou qual vocês acham que é o sentimento que eu tive quando eu consegui construir meu capital de giro? Quando eu consegui comprar meu carro? Quando eu consegui viajar com os meus filhos? Isso foi me dando músculo, criando músculo, músculo. Quando eu consegui fazer a festa de 15 anos da minha filha? Não, eu não tenho nem quero e nem falo sobre isso também porque eu não faço nenhuma questão. Página virada. Totalmente. Eu nem quero que ele saiba como está a minha vida hoje. Então, a gente comemorar essas pequenas conquistas de curto e médio prazo, elas nos fortalecem. Elas nos fazem criar músculo. Bom, se eu conseguir isso, e uma coisa um pouquinho maior? E o próximo passo? E o próximo objetivo? Agora, se tu não tiver uma meta maior, uma meta que seja uma meta capaz de mudar a tua vida pra se conectar com ela, talvez tu não tenha ânimo, talvez tu não tenha coragem de vencer essas metas menores, de alcançar esses objetivos menores, porque tu não está conectada com um sonho maior. entende como é importante ter essa visão clara também daquilo que a gente quer? Eu, por exemplo, em 2017, tinha uma visão de cinco anos, não era nem de estar aqui onde eu estou hoje, eu até imaginava algo bem melhor, mas o que eu alcancei é melhor do que eu imaginava, né, mas eu estava conectada, eu queria, no meio do caminho ali, surgiu essa vontade de ter a casa própria, porque em 2017 não tinha esse sonho tão forte de ter uma casa própria, mas eu tinha, esse sonho de ter a casa própria, ele nasceu em mim em 2019, tá, deixa esse assunto pro passado, gente, vamos falar de visão de futuro, longo alcance, até me perdi aqui, ah, e alguém falou ali, acho que foi a Adriana, que tem até medo de sonhar, ou de planejar, ou de colocar metas maiores, e é justamente, olha aqui, eu anotei essa frase aqui, planejar com medo nos faz ter metas pequenas, planejar com medo, por mais que assim, eu não tinha certeza do que ia acontecer, assim como eu não tenho certeza do que vai acontecer daqui pra frente, isso de pensar longe, isso de pensar longe eu sempre tive, meu problema é aprender o financeiro mesmo, já fui bem grande aqui no meu bairro, hoje tô mais focada em minha família, mas aprendendo muito a cada dia, gente, esse meu problema da respiração é, é uma coisa que eu tô investigando, tá, talvez em algum momento eu compartilhe algo aqui com vocês, bom, então hoje, por exemplo, que eu alcancei muitos objetivos financeiros, muitas metas financeiras, e graças a Deus eu consigo, né, proporcionar uma vida, eu consigo proporcionar uma vida com mais conforto pra mim, pra minha família, pros meus filhos, claro que os objetivos de longo prazo eles mudaram, hoje, meu objetivo não é mais trabalhar tanto quanto eu trabalhava há alguns anos, até hoje eu trabalho bastante, né, mas agora, naquela época ela era o que? Trabalhar cada vez mais, intensificar, né, trabalhar, 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 pra que eu pudesse romper com aquele ciclo que eu estava, e construir algo novo, fiz isso, e agora o movimento é um pouco diferente, agora o movimento é, vou trabalhar menos, eu quero outras coisas daqui pra frente, né, eu quero, eu quero continuar trabalhando, óbvio, porque precisa manter a nossa fonte de renda, mas fazer outros movimentos, ter mais tempo pra estar com os meus filhos, ter mais tempo pra cuidar da minha casa, aprender a cuidar de plantas, por exemplo, que eu não sei, né, ter mais tempo, ter mais tempo pra essas coisas da vida mesmo, né, pra fazer coisas, mas óbvio que hoje eu tenho uma visão um pouco mais de águia do que eu tinha antes, que é uma visão mais estratégica, que não é trabalhar menos e ganhar menos, é trabalhar menos e pelo menos manter a minha fonte de renda que eu já tenho, ou mais, por quê? Porque eu hoje sei criar processos pro meu ateliê, hoje eu sei delegar algumas atividades, eu sei quanto isso me custa, eu sei colocar isso na minha previsão de financeira, na minha precificação, no quanto o meu produto tem que estar, então eu fui óbvio estudando, aprendendo, por quê? Porque o aprender tudo isso estava conectado com a minha visão, então eu não sabia quanto tempo eu estaria naquele processo, mas eu sabia que era um processo e que era provisório aquele período e que eu precisava aprender coisas pra sair daquele ciclo, que com o conhecimento que eu tinha naquele momento, eu já tinha chegado até ali, então pra ir dali pra frente, eu precisava adquirir novos conhecimentos, eu precisava estudar outras coisas, e gente, eu estudei, essa percepção que vocês têm de uma Carla mais madura, de uma Carla mais segura, que vocês comentam isso, vem muito do tanto que eu estudei, da segurança que eu tenho, porque aos vídeos de uns anos atrás, eu compartilhava, óbvio, a minha experiência, que já era, eu já tinha resultado, já tinha resultado, daquilo que eu compartilhava lá, nunca foi de uma coisa que eu aprendi num curso, porque hoje em dia eu vejo gente que entra num curso e antes mesmo de ter resultado com o curso, já quer ensinar aquilo que está lá no curso, só repetindo palavras de um curso, sem ter aplicado e sem ter visto resultados, mesmo naquela época lá, eu já ensinava de coisas que eu tinha tido resultados, então eu compartilhava experiências, né, e hoje eu continuo compartilhando experiências, porque eu não entro nos cursos, por exemplo, que eu faço, para pegar o conteúdo do curso e replicar no meu conteúdo aqui, eu entro nos cursos, eu aprendo, eu absorvo, eu incluo isso na minha vida, na minha jornada, na minha trajetória, vejo o que faz sentido, vejo os resultados que eu alcanço com isso e depois eu compartilho experiências, é diferente, entende? Então, isso fez parte e faz parte da minha jornada, da minha construção, porque em algum momento eu projetei, né, com o passar dos anos, chegar nesse nível. nesse nível. Há anos atrás, quando eu comecei a dar cursos, eu era, de fato, muito segura, eu ficava pensando, cara, será que o que eu sei é suficiente para ensinar para as pessoas? Hoje não, hoje eu tenho certeza de que eu tenho muito para ensinar, eu tenho muita coisa para compartilhar, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu tenho coisas para compartilhar, então isso me traz uma segurança diferente, até para planejar minha visão de futuro daqui para frente. Então, não é o que eu quero para esse mês, não é o que eu quero para esse semestre, não é o que eu quero para esse ano, é no mínimo cinco anos, né? Então, pensando no que eu quero daqui a cinco anos, o que eu preciso fazer hoje? porque se eu estiver focada, gente, só no curto prazo eu me frustro porque eu fico esperando os resultados rápidos e resultados consistentes, eles não vêm do dia para a noite, a gente precisa se permitir errar muito antes de acertar, a gente precisa se permitir, se manter no processo até alcançar resultados, e se eu não tenho uma visão um pouco mais para frente, e eu estou muito ligada no processo, eu não consigo entender que aquilo faz parte de uma trajetória, tem muito conhecimento mesmo, por isso eu te escolhi como mentora e não te largo mais, hoje eu vou entrar, hoje, gente, pelo amor de Deus, Angela e meninas da mentoria individual, eu vou entrar em contato com vocês hoje para a gente retomar os nossos trabalhos, eu tomei algumas decisões, hoje é bem assim, comprei um curso três meses atrás que a pessoa me vendeu o curso de existir do que ela falava e como ela trabalhava, fiquei pasma de ver que ela desistiu e eu paguei por isso, ai, a pessoa desistiu do que ela fazia e estava vendendo o curso, gente, gente, o mercado digital tem uma barreira de entrada muito baixa, né, barreira de entrada no sentido de que não exige que a gente comprove nada, né, mas eu tinha sempre essa preocupação comigo mesmo, né, vai ficar gravada, assim, então, nem tudo é no curto prazo, nem tudo, no curto prazo muitas vezes, as metas de curto prazo muitas vezes elas fazem parte de um processo, elas têm que estar conectadas a um objetivo maior, que é essa nossa visão de longo prazo, esse final de semana, por exemplo, porque assim, essa live de hoje mexeu um pouco comigo, sabe, quando eu estava preparando ela, né, vendo o que eu ia falar, por onde que eu ia conduzir, tem aqui cinco maneiras de criar uma visão de longo prazo, então vou falar ainda um pouco mais objetivo, mas ela é muito reflexiva pra mim, porque eu parei pra pensar também sobre isso, né, gente, qual é a minha visão de longo prazo, o que que eu quero pra daqui a cinco anos, e pra eu alcançar isso daqui a cinco anos, como que tem que ser minha vida hoje, como que eu tenho que conduzir as coisas daqui pra frente pra que eu consiga fazer esse movimento inverso hoje, porque esse é o meu momento de vida, tá, gurias, que eu quero trabalhar menos e manter minha renda ou ganhar mais, não quero só trabalhar menos e ganhar menos, entende? Eu preciso ter estratégia também, eu vou continuar e assim, eu quero compartilhar muito mais daquilo que eu sei, então vai ser um ano de muito, vocês vão ver muita coisa, a gente já vai marcar um workshop sobre posicionamento, eu descobri nessa reflexão toda que vem acontecendo, disciplina Cris, disciplina é um dos fatores muito importantes, eu descobri nessa reflexão, né, desse momento de vida que eu entrego muito melhor dando aula ao vivo, a minha entrega é muito mais profunda, eu entro no fluxo, eu entro em flow quando eu estou dando aula ao vivo, eu deixo só o conteúdo fluir e a interação de vocês ajuda também a gente aprofundar mais, porque conforme as perguntas que vocês fazem, eu vou abordando outros assuntos muito diferentes do que uma aula gravada, nas aulas gravadas eu travo, vocês não tem noção o quanto é difícil pra mim gravar um curso, por exemplo, só que eu tenho muito conhecimento pra passar, eu tenho muito conhecimento pra passar, né, graças a Deus, assim, tipo, hoje eu tenho essa clareza, eu tenho essa maturidade de entender que eu tenho meu jeito de né, então eu preciso organizar minha vida pra que isso caiba na minha vida e a minha vida de que eu quero ter mais tempo entende? Eu tenho que olhar pra um futuro que não vai ser do dia pra noite que eu vou conseguir não, do ponto que eu estou hoje até esse ponto de viver desse jeito que eu tô querendo eu não posso simplesmente parar tudo e mudar totalmente eu tenho que construir um processo eu tenho que estar ligada nessa visão pra entender quais são os meus objetivos de curto e médio prazo pra ir tomando decisões que me façam chegar lá é por isso que a gente tem que ter uma meta maior que não seja alcançável imediatamente essa meta maior vai nos fazer projetar os objetivos menores a gente precisa fragmentar essa meta maior só que eu não vou ter uma meta de dois anos eu vou fragmentar esse objetivo em objetivos menores em metas menores pra que eu vá alcançando elas com o passar do tempo e cada pequeno avanço eu preciso comemorar porque esse pequeno avanço tá me dando ânimo pra chegar mais perto do meu objetivo porque eu sei que eu consegui cumprir algumas etapas tô escutando agora identifiquei que tô muito focada na meta maior e tô esquecendo das metas diárias de hoje identificado isso que nem percebi vou parar para reavaliar vai juntar o ateliê com mais duas irmãs ateliê Fernandes a gente que bom que bom assim que vocês unam forças e que se potencializem que todas estejam focadas no mesmo objetivo como faz para participar deste clubinho sou aluna mas estou perdida você está participando do clubinho são essas lives que acontecem às oito horas da manhã aqui no instagram esse é o nosso clubinho tô sem a meta maior olha só que engraçado né a naese disse eu tô só focando na meta maior esquecendo de fragmentar isso em pequenas metas e a carol é a carol né arte em família é o perfil da carol né só confirma pra mim eu tô sem a meta maior eu tô só conectada no processo e precisa ter as duas coisas tem um mês que te conheci já me sinto diferente era isso que eu estava pensando essa semana como fazer isso estou montando um ateliê sem meta olha Carol muito bom então é isso né a gente consegue às vezes esse desânimo essa frustração ou essa ansiedade tá nisso né ou a gente tá só focada na meta maior e aquilo fica né parecendo uma coisa muito maior do que a gente consegue naquele momento pra aquele momento que eu estou porque eu caminho até lá então isso pode me causar frustração ansiedade né me acelerar me fazer pensar no trabalho o tempo inteiro eu não consigo me desligar e se eu tô só focada na meta menor né só no processo mesma coisa né eu posso ficar frustrada eu posso achar que é esforço demais eu posso né não ver sentido muitas vezes praquilo que eu tô construindo então é isso né é a gente fazer e eu fiz essa reflexão enquanto estava planejando essa aula e eu pensando cara eu preciso e foi muito interessante essa reflexão que eu fiz pra mim mesma né é eu pensei Carla tu já chegou às vezes eu tô até emocionada mas às vezes a gente precisa fazer essa reflexão né e eu pensei Carla calma tu já chegou não precisa mais trabalhar tanto né porque eu venho de anos de uma jornada de muito trabalho né de muito esforço claro com resultados e eu sou muito feliz por aquilo que eu conquistei não só de estar aqui mas dos objetivos que eu alcancei na minha jornada então desde comprar a TV lá que a gente tava sem de quitar minhas dívidas de limpar meu nome de comprar meu carro de fazer os 15 anos da minha filha que foi muito maior do que eu sonhei que eu poderia fazer e óbvio de comprar minha casa só que eu vinha no mesmo ritmo eu vinha arrumando cada vez mais trabalho mais trabalho mais trabalho e aí fazendo essa reflexão agora pra fazer essa aula pra vocês eu pensei tá na hora de mudar essa visão de longo alcance tá na hora de refazer né de reajustar de ter novos objetivos e e aí quando tu tem clareza disso quando isso quando isso as fichas caem né eu tô vivendo coisas gurias que eu não imaginei essa participação por exemplo nesse evento que vai ter hoje a live que eu conto com a presença de vocês eu vou divulgar nas stories de novo essa participação lá no fashion revolution pra mim é uma coisa que significa tanto sabe a gente conseguir ser vista a gente ter o nosso trabalho notado e e assim a gente vai percebendo que não precisa mais correr tanto sabe só que óbvio eu cheguei até aqui porque teve esses últimos cinco anos de muito trabalho eu reconheço isso e eu não vou vender pra vocês a ideia de que a gente alcança os objetivos sem esforçar muito sem trabalhar muito mas que a gente também saiba reconhecer né e e desfrutar daquilo que a gente se esforçou tanto pra alcançar então eu comecei a refletir sobre a minha visão de longo prazo e eu acho que eu só consegui chegar até aqui num prazo que eu considero super curto né porque eu tinha muito claro qual era a minha visão de longo prazo qual era o meu objetivo e ter clareza do meu objetivo me fez entender que os processos que eu passei eram provisórios que eram etapas de algo que eu estava construindo porque eu estava conectada na meta maior eu estava conectada no sonho e hoje eu estou até arrepiada né óbvio eu reajustei essa meta maior pra uma outra coisa porque eu não quero passar o resto da minha vida trabalhando tanto agora é hora de começar de usufruir desfrutar um pouco disso tudo eu vou continuar trabalhando óbvio porque eu não eu não vou conseguir não trabalhar mas eu quero poder ter um pouco mais de tempo até pra passar isso adiante até pra poder passar toda essa experiência pra vocês sabe até pra enfim compartilhar o aprendizado que eu tive como eu apliquei esse aprendizado num ateliê que começou lá na mesa da cozinha gurias eu já tive que comprar 20 centímetros de tecido né agora meus pedidos são sei lá 30 metros 50 metros então existe um caminho existe uma jornada existe dedicação existe sim e se a gente tiver conectada com o sonho a gente vai entender que às vezes as dificuldades que a gente passa elas são só o processo e a gente não pode estar conectada com o processo a gente não pode estar conectada com o processo a gente tem que saber que o processo é provisório e que o processo vai nos levar a essa meta maior com a qual a gente tá conectada entende? e aí eu coloquei aqui ó e é uma coisa que é que eu faço isso até hoje e eu fiz sempre que é acompanhar todos os dias o meu planejamento acompanhar aqui que entra a importância das metas diárias das metas semanais das metas mensais do processo que eu estou construindo do processo que eu estou passando pra chegar na minha meta maior que é a minha visão de longo alcance né que é a minha visão de longo prazo porque eu preciso acompanhar todos os dias eu estou evoluindo eu estou essa semana melhor do que eu estava semana passada mas não pra 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 se conectar com o processo mas sim pra avaliar esse processo porque tu vai olhar bom eu estou mais perto ou mais longe desta minha meta maior pra isso que a gente tem que se conectar a conexão com o processo tem que ser só pra avaliar se esse processo está me conduzindo pra onde eu quero ir e não como se o processo fosse o objetivo o processo ele está me levando pra algum lugar então na hora de me conectar e acompanhar esse processo diariamente semanalmente mensalmente eu não posso me conectar ao processo como se o processo fosse o objetivo ai brigada loja de bebê personalizados estou me emocionando com o seu depoimento fico feliz que de alguma forma a minha trajetória inspire vocês então vamos lá visão visão é o conjunto de intenções e aspirações para o futuro e ai eu falei aqui que a a a gente tem que se conectar a nossa visão de longo alcance ela existe pra gente se conectar na nossa meta e fazer o planejamento né só que ela é também ela é pra gente identificar ai gurias eu gosto tanto desse trabalho que eu faço vocês não tem noção eu não vou cansar de repetir eu só estou aqui todos os dias porque isso é importante pra mim esse momento que a gente passa juntas e eu poder compartilhar isso com vocês eu fico muito feliz que vocês acompanhem que a gente seja mais de 350 mulheres essa hora aqui a guia mãe não é por acaso força da viruca isso ai a gente tem que ter um objetivo pra alcançar gurias eu não sei assim eu sou movida isso a gente tem que enxergar longe o objetivo e a gente tem que enxergar longe os obstáculos também gurias tenham certeza que na trajetória de vocês vocês vão ter obstáculos não adianta esperar um caminho uma trajetória sem obstáculos e quando a gente tem essa visão de longo alcance a gente começa a pensar em planos e estratégias pra superar esses obstáculos quando eles surgirem então a gente vai fortalecendo essa nossa capacidade de que? de tomar decisões de mudar o plano se precisar mudar de ajustar se precisar ajustar porque alguma coisa aconteceu que não estava previsto porque quando a gente tem uma visão pra 5 anos não tem como saber tanta coisa pode acontecer não pode? coisas que não estavam previstas coisas que a gente nem imaginava que aconteceriam por exemplo então assim a gente tem que ter essa visão de longo alcance inclusive pra entender que quando os obstáculos surgirem que eu nem sei quais serão esses obstáculos que eu consigo superar vai estar movimentado hoje aqui ó o movimento tá grande pra aquele lado de lá entendeu? então a gente vai fortalecendo essa nossa capacidade de entender cara obstáculos faz parte do meu caminho eles vão fazer parte da minha trajetória não é nos obstáculos que eu estou conectada não é nas dificuldades porque este momento ele é passageiro ele é provisório esse aqui não é o meu minha linha de chegada este este é uma este momento que eu estou vivendo é uma etapa de um processo que eu estou construindo para alguma coisa então quando esses obstáculos aparecerem a gente tem que estar ligada na nossa visão maior na nossa meta maior no nosso sonho gurias quando uma dificuldade aparecer vocês tem que bater de frente e bater de frente não é que ser durona é olhar para isso e dizer bom isso aconteceu aconteceu quais são as possíveis soluções para isso e não ficar dizendo pelo amor de Deus isso aconteceu o que eu vou fazer porque nossa tudo para mim é muito difícil cara é difícil para todo mundo e vai ficar mais difícil ainda se tu tiver esse ponto de vista algumas pessoas lidam com as dificuldades de maneiras diferentes a pandemia ali a Marisa falou muito bem quem imaginou que nós viveríamos uma pandemia mundial que afetaria da forma como afetou a rotina de todo mundo o que a gente faz se a gente não se reinventa se a gente não reorganiza o nosso processo se a gente não cria novos objetivos mas não novos objetivos a gente não muda o sonho a gente muda a estratégia a gente muda a estratégia então assim dificuldade aparece para todo mundo todos nós vamos ter dificuldades no meio do caminho a diferença é a maneira como a gente olha para essas dificuldades como que eu lido com esses obstáculos é aí que está a diferença porque dificuldade todo mundo vai ter meu povo eu sinto dizer daqui para frente para mim alcançar minha visão de 5 anos daqui para frente obviamente que vão ter obstáculos diferentes dos que foram antes certamente diferentes mas obstáculos e eu acho que esse treino de olhar para o problema diminuindo ele porque assim tem gente que olha para o problema aumentando ele e tem gente que olha para o problema diminuindo ele então eu começo também a pensar sobre essa a maneira de contornar os problemas porque eu sei que aquele problema ele está ali para ser contornado ele não é o meu limitador talvez ele tenha inclusive aparecido para me fortalecer para me fazer aprender algo que é necessário aprender para quando eu chegar nessa minha visão de longo alcance eu esteja preparada para esse momento só Deus sabe porque eu me enfiei de cabeça em 2016 na parte financeira para aprender a cuidar do dinheiro para entender a dinâmica como o dinheiro funcionava porque eu precisava me planejar para me divorciar e eu precisava saber lidar com o dinheiro para que hoje no patamar de vida que eu alcancei eu saiba também administrar meu dinheiro porque é difícil a gente conquistar mas também é difícil a gente manter também é difícil a gente tomar decisões que mantenham aquilo que não façam a gente trocar os pés pelas mãos ou sair gastando tudo deslumbrada não é? então 2016 quando eu me joguei de cabeça nos números e nas finanças porque eu naquele momento não era não pensava nem no ateliê naquele momento eu pensava em conseguir construir a base financeira que eu precisava para me separar e depois óbvio eu apliquei tudo aquilo no meu ateliê e continuei estudando por muito tempo depois que eu mudei o jogo do meu negócio depois que eu já tinha construído capital de giro depois que eu já sabia precificar muito bem depois que eu já tinha clareza da dinâmica financeira do meu negócio é que eu fui querer ensinar as outras pessoas a falar sobre e falar sobre isso e ensinar outras pessoas eu não fiz um curso ou aprendi a mexer numa planilha e sair ensinando os outros sem nem ter aplicado aquilo é isso que eu falo sabe acho que a gente desse lado aqui é verdade é por isso que eu decidi compartilhar acho que eu vou ter que colocar um óculos por isso visto e Isabela é isso aprendam a cuidar do dinheiro do dinheiro de vocês aprendam a multiplicar o dinheiro de vocês aprendam a cuidar no pouco quando a gente ainda está contando moedinha aprendam gurias de verdade foi isso que mudou meu jogo foi isso que conseguiu meu ateliê me salvou meu ateliê me salvou de verdade assim ó de verdade provavelmente se eu não tivesse tido se eu não tivesse feito o que eu fiz no momento que eu fiz muito provavelmente hoje eu seria uma estatística eu faria parte de uma estatística eu acho que eu não teria sobrevivido cinco anos se eu não tivesse feito o que eu fiz então assim existe um caminho possível e existe um caminho que além de possível nos realiza muda é capaz de mudar o jogo então em 2016 quando eu comecei a estudar sobre finanças meu objetivo nem era tão longo prazo eu passei um ano me preparando para aquele divórcio um ano trabalhando pra caramba um ano estudando a parte de finanças principalmente um ano fazendo tudo que eu podia me preparando para aquele divórcio que já era uma visão né eu estava no processo mas eu tinha um objetivo claro de onde aquele processo que eu queria que aquele processo me levasse me separei e aí eu refiz a minha visão agora eu preciso fortalecer meu negócio eu preciso estabilizar esse negócio para 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 ele me sustentar para conseguir garantir o sustento dos meus filhos visão gurias visão de longo alcance visão de longo prazo se conectem com a meta maior e saibam que o processo ele ele é provisório às vezes vai ser difícil aí às vezes ah é difícil eu ter que postar todos os dias é difícil eu ter que precificar o meu produto é difícil eu ter que produzir 200 reais num dia é tudo tão difícil sério paguem o preço desse edifício hoje mudem a vida de vocês mudem o jogo do negócio coloquem esse negócio num outro patamar que aí depois de estar nesse outro patamar vocês reorganizem trazem uma nova meta que é o momento que eu estou vivendo hoje quando eu parei para organizar essa aula eu pensei nisso cara Carla relaxa vamos vamos reajustar as coisas por aqui a senhora não precisa mais trabalhar tanto não é Lúcia se assistirem os seus primeiros vídeos tu carregava uma tristeza no olhar hoje tu parece bem mais leve não era à toa né trabalhando no momento com pano de prato eucarazes mas agora no início do ano me apaixonei pela área de utilidades de bebê será que posso mudar de nicho na mesma conta pode mudar de nicho na mesma conta aproveita os seguidores que tu tem talvez tu perca alguns né que estavam interessados com as cozinhas mas outros vão permanecer outros vão te indicar eu não vejo problema nenhum mas eu vou te dizer que esse segmento de home está muito forte muito forte esses dois últimos anos fez as pessoas se conectarem muito com a casa né a gente se conectou muito com o nosso espaço então a gente quer a casa a gente quer coisas boas e coisas bonitas pra casa da gente a gente quer que o espaço esteja agradável houve um movimento muito grande em busca da mesa posta cama posta né da decoração no geral houve um movimento muito grande pra isso então são dois segmentos que eu sou muito apaixonada eu fiz a minha escolha porque já desde 2014 eu trabalho com enxoval de bebê então desde 2014 trabalhando no mesmo segmento eu me especializei fiz muitos cursos me tornei especialista em enxoval pra bebê como começar sem ter muito dinheiro com pouco com planejamento fazendo o dinheiro girar olha a mesa posta sempre vai mexer Cris sempre sabe o que eu penso um dos meus planos aqui pra minha nova visão de longo prazo é criar um canal da cultivar em família esse projeto já tem desde o ano passado quando a gente já estava planejando a mudança a obra estava lá nos finalmente e aí a gente sentou e pensou vamos criar um canal cultivar em família pra gente falar um pouco da nossa rotina dos nossos hábitos de sustentabilidade que a gente vai aplicar cada vez mais óbvio lá no fundo por exemplo no projeto de paisagismo lá pro fundo eu pedi pra arquiteta pra paisagista colocar um espaço pra uma composteira que é algo que eu vou começar a fazer a compostagem né da doméstica e eu vou começar a cuidar a fazer esse movimento de aprender a cuidar do jardim que eu sei que vocês muitas de vocês vão precisar me ensinar essa parte porque muitas de vocês vão saber muito mais do que eu mas compartilhar inclusive o processo de aprendizagem né e aí compartilhar as mesas postas nem ou aquilo que eu faço pra mim né eu faço meus fiz meus jogo americano principalmente na época da valiosa né nessa live percebi que tenho sonhos a longo prazo e não estava conseguindo organizar isso olha já valeu então a gente precisa né ter essa meus guardanapos novos agora tô fazendo aos pouquinhos que vergonha ainda tem mais uns aqui pra colocar ó eu tô tem mais aqui ó um dois três quatro sei lá seis uma seis sacaria aqui pra colocar porque eu vou assim ó sento e faço um depois eu venho e faço dois depois eu venho e vou fazendo assim conforme eu vou tendo mas eu me comprometi que eu vou fazer meus panos de prato né e aí eu já comprei uns lá na mariana na valiosa na minha bio tem um link que diz assim link de loja parceira é da mariana tá o whatsapp direto da mariana ali e aí fala que é minha seguidora que é minha aluna aqui que tem desconto lá e aí eu já encomendei porque aí chegou uns cru aí peguei mais branco chegou uns cru e uns preto aí eu digo vou pegar uns cru e uns pretos também pra fazer uns guardaná mais moderninho né enfim olha ali ó viu amaturando de medeiros posso te ensinar a cuidar do jardim eu quero olha esse conteúdo deveria estar no youtube aqui no sul é bem difícil de implantar mesa posta eu faço o pessoal ama mas não tem costume eu acho que é questão de educar não tem meus panos de prato viu só eu acho que é questão de educar por exemplo a francesca que eu vou fazer live hoje com a francesca que é a representante que é a embaixadora da fashion revolution aqui né e a francesca ela tem um ela é ela tem um perfil que fala sobre decoração com alma né então é essa decoração afetiva e ela enfim tem um perfil que fala sobre isso e ela fala muito sobre mesa posta lá também mesa posta cama posta decoração projeto de interiores então ela fala bastante sobre isso lá então a questão de educar de como que a gente traz esse conteúdo de vender de despertar o desejo aí estava fora do radar da pessoa de repente ela começa a acompanhar o teu perfil começa a sentir vontade de trazer aquilo pra vida dela também né ó Janete também não sabe cuidar de planta vamos aprender juntas cinco passos não cinco maneiras pra criar a visão de longo prazo primeiro avaliar o estado atual envolver todas as partes então é isso exatamente isso que eu fiz nesse momento lá atrás quando eu tinha minha visão de longo alcance meu estado atual era completamente diferente do estado atual que eu estou vivendo hoje então a gente pra planejar o que a gente quer mais pra frente o sonho maior a meta maior eu preciso avaliar o estado atual então a visão que eu tinha há cinco anos atrás ela óbvio que sofreu um ajuste agora porque o que eu estou vivendo agora foi a minha visão de longo prazo de cinco anos atrás mas pra daqui a cinco anos não é então eu precisei parar reavaliar meu estado atual reavaliar onde eu estou onde eu quero chegar o que eu quero construir pra que eu possa então criar os meus processos pra alcançar isso que é o meu objetivo maior a partir de agora a partir deste meu estado atual e envolver todas as partes aqui eu acho importante né envolver todas as partes adianta eu criar uma visão de longo prazo e não envolver a minha família nisso não adianta a minha visão de longo prazo tem que estar alinhada com as pessoas da minha família então tem que estar alinhada com a visão da Evelyn e a visão da Evelyn de longo prazo movimentou muita coisa na minha visão de longo prazo porque tudo começou porque eu queria por exemplo o trabalho no digital vender cursos começou porque eu queria construir uma fonte de renda que eu pudesse garantir que a minha filha ao terminar o ensino médio poderia fazer um intercâmbio eu nunca desmotivei a minha filha nunca ela falava em fazer intercâmbio eu não tinha dinheiro pra comprar comida não tinha dinheiro pra comprar o gás mas eu nunca desmotivei a minha filha de que quando ela terminasse o ensino médio ela poderia fazer intercâmbio porque eu pensava a gente vai dar um jeito então óbvio que envolver todas as partes potencializa né então eu criei todo um projeto eu me expus eu fui sair da minha zona de conforto completamente naquele momento que eu tava vivendo porque parte da minha visão de longo prazo era quando a minha filha terminar o ensino médio eu quero ter condições de proporcionar um intercâmbio pra ela e óbvio que ela também sabia disso né então a gente e longo prazo gente ela tava na oitava série eu acho tipo agora ela tá no terceiro ano ainda nem terminou o ensino médio e graças a Deus quando ela terminar o ensino médio eu vou ter condições de pagar o intercâmbio pra ela envolver todas as partes né ano passado eu tinha falado pras crianças quando a gente se mudar pra nossa casa vocês vão poder ter os bichinhos de vocês prometi um cachorro pro Luca e prometi um gato pra Evelyn envolvi eles porque eu tava trabalhando pra caramba tinha que ser por eles também os sonhos os objetivos deles tinham que fazer parte disso também pra que eles pudessem entender inclusive o tanto que eu tava trabalhando mudamos e aí tem aqui agora um dois bebês a família aumentou consideravelmente que nem o Luca diz na mãe a gente era três agora a gente é sete né que tem o o Luca genro também é Luca né Luca ao quadrado agora eu tenho que não dá nem pra falar no plural porque se falar no plural vira outro nome não posso dizer que eu tenho o Lucas no plural vira outro nome então tem o Luca ao quadrado aqui e aí tem mais os pets agora né então agora nós somos sete por isso que é bom ter visão com a mente aberta e ser flexível exatamente eu lembro que você dizia que ia apagar o intercâmbio da sua filha viu só coincidência com o seu nome pois é e o meu Luca tem sete anos né agora já é mais comum esse nome mas há 17 anos atrás era um nome super inovador não era então assim avalie o teu estado atual e envolva todas as partes tem outra tem um no meu no meu novo objetivo de longo prazo na minha visão de longo alcance daqui pra frente está está né incluso comprar um motorhome quanto tempo eu vou levar pra comprar um motorhome eu não sei eu sei que eu quero entrar num motorhome e viajar e ter o conforto e parar em qualquer lugar que eu quiser no meio do caminho entendeu eu quero viver essa experiência e aí poder levar minha máquina de costura e poder fazer meus vídeos na internet sete é um ótimo número não é o número da perfeição tá mas esse número mais pra frente vai aumentar também né minha família toda sempre foi envolvida nos meus sonhos isso aí porque se a gente não alinha com todo mundo meu Deus do céu como é que a gente vai fazer né cada um querendo uma coisa diferente cada um puxando um lado cada um imaginando um futuro diferente não rola né então e aí nesse sonho do motorhome obviamente que eu envolvi o Thiago obviamente e a gente já assiste vídeo a gente já sabe todos os fabricantes que tem de motorhome aqui no Rio Grande do Sul a gente já viu os modelos a gente olha a gente já sabe todas as possibilidades a gente sai pra estrada e a gente começa olha ali aquele motorhome é da Santa Inácio aquele motorhome é mais antigo aquele é mais novo e a gente fica olhando de onde é os motorhome o que que eu fiz eu trouxe o Thiago entendeu pra minha visão ele comprou meu sonho junto ele já sonha junto agora então virou um objetivo nosso e pra que vai aumentar Fê porque o Luca vai crescer e vai me dar uma nora porque o Simba e o Tommy podem ter filhotes é eles podem ter filhotes não não podem né podem mas não sob a minha tutela né é nesse lado aí do Simba e do Tony eu escapei trabalha trabalha comigo então unimos forças né nos envolvemos criamos uma visão de longo prazo quando eu criei minha visão de 5 anos atrás essa visão o Thiago não existia na história entendeu hoje ele existe e eu preciso envolver ele também né olha aí quantas de nós e a gente tem que colocar isso nos nossos projetos de vida gente a gente não pode passar a vida só trabalhando sem conquistar os nossos sonhos os nossos objetivos pra que que a gente trabalha pra que que a gente ganha dinheiro se não é pra realizar os nossos sonhos é pra isso que a gente trabalha não é ah tem uma coisa que eu anotei aqui que tem a ver com isso deixa eu ver investir tempo visualizando investir tempo visualizando quando a Evelyn falava que queria fazer o intercâmbio sabe o que eu dizia pra ela vai pesquisar minha filha pesquisa quais são as agências da cidade que fazem intercâmbio pesquisa quantos são os pacotes o que que tem em cada pacote quanto tempo é que não sei o que eu botava a guria pra pesquisar gente e aí ela sentava e ela me dizia ó mãe pacote é esse tem isso tem aquilo tem essa possibilidade tem essa a gente passou tempo enquanto isso não era uma realidade pra nós a gente passou tempo imaginando a gente passou tempo visualizando a gente passou tempo envolvida naquilo ali entendendo trazendo aquilo pra nossa realidade trazendo aquilo pro nosso radar não adianta a gente ter um sonho que naquele momento não era possível e simplesmente deixar ele lá inalcançável inatingível a gente tem que começar a trazer isso pra investir tempo visualizando investir tempo imaginando como vai ser a vida quando eu alcançar aquilo porque isso vai me dar motivação entende eu tenho que conhecer os números que é aqui a segunda maneira alinhar metas financeiras então se eu não pesquiso se eu não passo o tempo visualizando se eu não imagino se eu não trago isso quanto custa fazer um intercâmbio quais são as opções quanto tempo o que está incluso como que faz por onde faz quem é o responsável né o que que precisa na agência investir tempo visualizando motor room a gente senta a gente assiste vídeo a gente vê todas as opções a gente já sabe onde ficam todas as fábricas do estado a gente já conhece todos os modelos as opções os acessórios que pode ter ou que não pode ter investir tempo visualizando por que que eu vou ter que fazer pra ter um motor room bater meta vender é isso que eu vou ter que fazer mas é vender por vender é vender porque eu estou conectada no processo é acompanhar minha meta diária pra ter a meta diária não é viver o processo é acompanhar a meta porque eu estou conectada num objetivo maior é isso que a visão de longo alcance a visão de longo prazo faz pelo nosso objetivo de vida né então alinhar metas financeiras e essas metas financeiras precisam ser quebradas em metas menores óbvio se eu não bater meta da semana se eu não bater meta do mês se eu começar a não não ter lucro se eu começar como é que eu vou alcançar meus objetivos se eu não tiver lucro gente pelo amor de deus tá vendo da onde vem a importância meu lucro meu negócio precisa financiar um ônibus equipado igual uma casa desde desde os sou apaixonado pato dono de um Mickey olha que maravilhoso que maravilhoso não é então esse sonho esse objetivo financeiro ele precisa ser quebrado em metas menores pra que a gente possa ir construindo isso porque não vai cair um motor ruim na minha cabeça não vou estacionar um motor ruim um dia aqui na frente e dizer paga quando puder do jeito que tu puder não vão fazer isso então eu preciso ter um objetivo financeiro eu preciso quebrar esse objetivo em metas menores eu preciso criar uma estratégia criar um planejamento quando eu tinha o cabelão visão de águia gente a águia ela enxerga ela tá lá em cima da montanha e ela enxerga lá embaixo a presa visão de longo alcance pra águia significa isso que ela enxerga a presa de longe e ela vai focada a meta dela a estratégia dela ela vai focada naquilo coloca no papel as metas isso aí nada é tão nosso quanto os nossos sonhos isso aí alinhar uma visão convincente eu tava assistindo uma live de não sei quem falando um pouco sobre isso não era exatamente esse assunto mas ela dizia falando sobre objetivos reais algo a alcançar ela disse assim não adianta eu sonhar em comprar um castelo na França por exemplo qual é a possibilidade de eu conseguir comprar um castelo na França mesmo que eu consiga dinheiro pra comprar um castelo que já é uma coisa muito muito longe da minha realidade mas vai ter um castelo disponível na França pra eu comprar então eu achei esse exemplo ótimo né alinhar uma visão convincente por que que essa visão tem que ser convincente ela tem que ser grande tem que nos motivar mas de alguma forma ela tem que ser alcançável ela tem que ser possível lá em 2017 pagar um intercâmbio pra minha filha era uma coisa se eu tivesse que pagar em 2017 era impossível mas pra 5 anos é tão impossível assim quanto custa nesse meio tempo eu consigo me planejar pra juntar esse dinheiro então pra Carla de 2017 era possível impossível pagar um intercâmbio mas como isso era uma visão de longo prazo eu tinha tempo pra fazer alguma coisa pra que isso pudesse acontecer então é possível planejando a Carla de 2023 vai ter condições de pagar o intercâmbio pra filha entende? então apesar de no momento que eu planejei isso isso ser algo inalcançável pra aquele momento eu sabia que se eu planejasse eu poderia sim alcançar então não era nada que eu não conseguisse conceber na minha consciência na minha mente então visões alternativas prós e contras de cada uma é aquilo que eu disse pra vocês ah é pra 5 anos vai que no meio do caminho eu precise reajustar minha rota eu precise pensar em novos planos eu precise fazer uma coisa diferente eu não mudo a visão eu não mudo o sonho eu posso mudar sim a estratégia posso mudar o processo posso alguma coisa mas se eu tiver focada na visão eu vou construir uma outra forma de fazer aquilo como conciliar as metas as metas de curto prazo elas existem pra nos fazer alcançar a meta de longo prazo então elas não podem estar desconectadas não adianta eu querer sei lá pagar um intercâmbio pra minha filha mas eu não juntar dinheiro e eu gastar tudo não adianta eu não ter uma meta de venda com uma margem de lucro que seja possível eu construir essa reserva pra que daqui a tanto x tempo eu consiga realizar essa coisa a meta de longo prazo a meta de curto prazo o processo ele serve pra alcançar a meta de longo prazo não podem ser coisas desconectadas a meta de longo prazo é uma mas o meu processo tá me levando ao outro lado é por isso que a gente precisa avaliar o processo ele tem que estar alinhado com a meta maior com o objetivo de longo prazo não adianta ah eu não vou reajustar meu preço eu vou vender sem margem de lucro mesmo porque o que importa pra mim é vender mas eu quero daqui a três anos ter um motorhome só se eu né só se não sei acontecer uma coisa entendeu que tá desconectado a gente tratando de ateliê né nossa fonte de renda sendo do nosso trabalho primeira coisa que eu preciso ajustar é meu preço eu preciso bater meta eu preciso ter margem de lucro eu preciso vender pelo preço certo o que que vai financiar os meus sonhos se não for o meu trabalho então assim a meta de curto prazo ela existe pra realizar a meta de longo prazo e se eu não tiver meta de longo prazo eu tô conectada no processo se eu estiver conectada no processo sem um objetivo maior eu me canso eu me frustro eu acho que é muito trabalho eu não tenho essa visão de que aquilo ali é um é provisório é uma etapa do caminho e quatro desenvolver prioridades e iniciativas de longo prazo criar as condições então desenvolver iniciativas criar as condições não adianta eu querer que daqui a cinco anos algo aconteça se eu não criar se eu não criar as condições porque vai passar cinco anos e nada vai acontecer se eu esperar que somente o tempo ah o tempo vai passar e aquilo lá vai estar esperando no final desse período de tempo não vai estar a gente precisa criar as condições pra que isso aconteça vai ser difícil algumas coisas vai porque por mais que eu ame o meu trabalho tem um monte de coisas no meu trabalho que eu não gosto muito de fazer mas que são necessárias que eu faça que eu preciso fazer mesmo sem estar com vontade de fazer mas eu consigo fazer as coisas mesmo sem estar com vontade de fazer porque eu sei que elas fazem parte de um processo pra me levar a um objetivo maior então a gente tem que estar sempre com tudo isso muito alinhado desenvolver iniciativas criar condições construir confiança através das execuções de curto prazo que era o que a gente estava falando ontem as vitórias rápidas elas constroem músculos e nos fazem acreditar então ah eu quero comprar uma jack maravilhosa no momento eu consigo isso cara eu consegui a jack eu consigo outra coisa quando eu consegui fazer a viagem com os meus filhos cara eu consegui fazer a viagem eu consigo comprar meu carro fiz a viagem comprei o carro cara eu consigo bancar a festa de 15 anos fiz a viagem comprei o carro banquei a festa de 15 anos cara eu consigo comprar minha casa isso vai nos fazendo acreditar que a gente consegue entende? então a gente tem que construir confiança através das execuções de curto prazo então a meta de curto prazo ela existe pra gente realizar a nossa meta de longo prazo e essas metas menores que fazem parte da nossa trajetória elas vão nos dando confiança a gente consegue uma coisa a gente acredita que consegue outra e quando a gente consegue outra a gente consegue acredita que consegue uma maior e assim a gente vai indo até alcançar aquele objetivo maior eu devo ter passado um monte da live 920 tudo dentro do normal então gente é isso visão tenho clareza do que vocês estão construindo por que vocês estão trabalhando pelo que vocês estão trabalhando isso é importante demais não é trabalhar pelo trabalhar não é o trabalhar para se sustentar porque o trabalhar para se sustentar às vezes um emprego faz isso e aí fica difícil empreender quando a gente está com essa visão um emprego faz isso um emprego te sustenta um emprego te dá férias remuneradas um emprego te garante uma 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 horário de entrar e horário de sair que eu já nem lembro mais como é que é o nome disso um emprego te garante uma folga por semana um emprego faz isso mas para empreender para construir um negócio a gente tem que ter outras motivações que não seja só o me sustentar então a gente tem aí a visão de águia visão de longo alcance né que essa visão nos mova que essa visão nos motive que essa visão nos encoraje que a gente consiga traçar as nossas pequenas metas alinhadas com esta grande meta com este objetivo maior cargo horário obrigada trabalhar para a gente mesmo para crescer integralmente e não é só profissional não é só profissional óbvio tu ganhar dinheiro vai te ajudar num monte de coisa tu ganhar dinheiro vai te ajudar a construir a mulher que tu quer ser por exemplo qual é a mulher que tu quer ser qual é a aparência que tu quer ter qual é a rotina que tu quer ter quem é a mulher que tu quer ser tu ganhar dinheiro com teu ateliê vai te proporcionar ser essa mulher que tu quer ser né qual é a rotina tudo tudo gente tudo nosso ateliê ele nos proporciona isso dá trabalho dá trabalho mas tudo dá trabalho tem nada que não dê trabalho né então essa foi nosso episódio 3 de 20 tem muita coisa pela frente ainda segunda-feira semana começando vamos lá vamos pra cima eu vou compartilhar nos stories ainda chamando vocês pra live de hoje à noite vai ser um prazer ter vocês lá eu vou estar confesso que eu vou estar um pouco nervosa é um ambiente novo pra mim porque é fora desse desse nosso ambiente aqui do artesanato e apesar de estar muito acostumada a fazer live é um público completamente diferente é um assunto um pouco diferente né e é isso águias vamos planejem isso pelo amor de Deus porque eu tomei um choque quando eu parei pra pensar nisso que eu precisava refazer a minha visão que a minha visão já não não era mais a mesma e eu vinha trabalhando como se fosse então às vezes a de vocês vai ser não preciso trabalhar mais esse é o meu momento de trabalhar esse é o meu momento de pagar o preço mas às vezes não às vezes enfim né avalia aí o que de fato é a tua visão a tua visão a live vai ser hoje às 19 horas conto com vocês um beijo gurias a gente vai se falando nos stores até amanhã e aí a gente vai se falando 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 a gente vai se falando